A dupla especialista em rock desguiado chegou! A maior referência e impressão do Pará. Vai, vai entrar em ação Soltar a voz de Gordo Já tô no Caribe E aí, DJ Dinho Presta Hoje tem aula Atenção, alunos Prestem bem atenção A aula de pressão vai começar A aula Toda hora de começar o Pergulho do Orgulho Vem o sol Vem as estrelas Virão como o seu olhar Vão gritar O Caribe lotado, Muninho Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Sinto Sinto E aí, como é que é? Sinto Sinto Que tá aniversariando hoje Parabéns pra vocês aí, ó Um show especial Os aniversariantes decoraram todo o Caribe E a quinta que é sucesso em Belém do Parata no ar Vai começar assim, ó Joga pra cima Joga pra cima Vai começar assim, ó Sinto Quatro Três Dois Um Abre Vai começar o show, Muninho Já vai Vou, vou, vou Japa Gravações DJ Índia é o brabo, porra Joga pra cima Põe a mãozinha pra cima e grita Pra cima Cadê o grito das solteiras aí? Cadê o grito das virgens? Sem muito papo furado Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima E bora fazer aquela contagem que é conhecida Prepara que o bagulho vai ficar doido Hoje tem bunche pra galera E vai ser assim, ó Cinco Quatro Três Dois Um Lá vai ser o rosto E doido o Caribe Se prepara que o bagulho doido Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Toma na batida, na batida Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo Tá pegando fogo, Rosenberg Pegou o toro Pegou o toro Quem é que tá na área, não? O Dini Gordo tô na área E o Rock tá mil graus O Dini Gordo tô na área E o Rock tá mil graus O bagulho O que pode vocês? Os caras doidos jogam a mão e dali sal 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 e dali sal Sal, sal Sal e dali sal Sal, sal Minim brute Minim brute Sal Sal e dali sal Apu, 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 apu Apu, apu 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 Mal Joga a luz, Bruno Joga a luz Ajuda a produção Que tá registrando tudo, ó Quem tá feliz Bota a mãozinha Pra cima, assim, ó Bora, Moninho O anão mil graus Já chegou E ele falou pra mim, assim, ó Eu quero botar o bagulho Pra endoidar Bora ver O cara especialista em caqueado Bora não Toma Caralho, aceitado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caqueado Toma, toma, toma Toma, toma Dini e Gordo já chegaram E ninguém fica parado Dini e Gordo já chegaram E agora comigo Eu tô caqueado Com o outro Yodinho O carinho delotado Bora Pitbull Pega essa cachorra Bora Pitbull DJ T-Bravo, porra Pega, pega Pega, pega Pega essa cachorra Joga o anzol Puxa o carretel Joga o anzol Puxa o carretel Faz como é que é Faz como é que faz Joga É muito caqueado Sal, sal Eu já tô mil grau O anão tá mil grau Tá mil grau Já tô mil grau Olha os cara doido É muito caqueado Olha os cara doido É muito caqueado Nós é vagabundo E vagabundo Não namora Nós é vagabundo E vagabundo Não namora Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá É rock doido É rock doido É rock doido É rock doido Faz um caqueado É muito caqueado É muito caqueado Faz um 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 caqueado Eita, agora que ia quebrar o quadril E vai quebrando E vai dançando E vai quebrando Quebra esse quadril Quebra, quebra esse quadril Alô Tiaguinho do Galento Red Só quem tá solteiro, joga, joga o anzol Só quem tá solteiro, joga, joga o anzol Joga o anzol e tá puxando o carretel Bora, Maldinho, que o bagulho tá doidão E é sempre nome de Ricardo Estetores E quem tá solteiro, joga tudo pra cima Conta-se comigo aqui, ó 5, 4, 3, 2, 1, já Me separei, porra Tô solteiro agora DJ Tupai e eu vou sempre Vem com o gordo, vem com o dinho Vem com o dinho, vem agora É o Brasil da produção, mano Repira, 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 repira É só putaria É só putaria É, 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 ai, 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 ai Pra nunca no camarote eu tô bebendo a vontade Pra nunca no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu passo, xerecade Faz a maquininha que hoje eu passo, xerecade Uh, 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 uh Já vai fogo! Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado de mingodo Tô na arioque, tá desviado de mingodo Tô na arioque, tá desviado Mostra como é que faz Amiga Ingrid, é Flávia É Stephanie, o mestre de Dan As meninas da discórdia tá aí, ó Olha que a referência tá no ar Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal Sal, 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 sal e dali sal Já dali sal, sal, sal e dali sal O bagulho não foi doido agora A moleque do outro, bora, bora a moleque do outro Vai dançando, vai tremendo Treme, 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 treme Vai tremendo, treme quando, vai tremendo, treme, treme O bagulho doida todo momento Treme, 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 treme?! Meio Sol Brilham como seu olhar Vou gritar Pra o Gordulí Que Digo Desejo Você é meu caperfeito Gordul e Dinho Bração Arregaçando tudo Você é meu caro efeito Meu amigo Bruno do Equatorial Ele é a primeira dama, dona Dara Já tá aqui, ó Meu amigo Thiago Bocão Meu amigo Raulinho, ele é a primeira dama E aí, como é que é, Raulinho? Amar é admirar com o coração E o meu parceiro Mateus das sete esforços Ele tá na área O cara que comanda o açaí das sete esforços Tá aqui comigo E aí, Mateus? E aí, campeão do dentro Um abraço pra você também Aqui do Dinho Mureção Dinho Amigo Camara do Seguro O Alcide Ramos, ele lá de Souris O Paulo da Boutique, moda show Toda galera de Souris Ele que tá esperando o Gordodinho Lá em Souris do Marajó Bora lá, bora lá E do telão O açaí das sete esforços do meu parceiro Mateus Restaurante Açaí Inaugurou com o pé direito com a referência Bora, moleque, pra cima, senhor Bora, bora, bora É muita onda, é muita onda, Rosenberg Obrigado, Cabinho Homem da Mega Lancha Homem só tem dia O beat do Bengola é a sua primeira-dama Vou manter meu bem Os olhos que encheram de lágrimas E aí, Demenda Brazuga Só no peito sem salão Um abraço pra você também Júlia com a primeira-dama Minha vida é boa Só tem brincar com o meu coração E aí? Mas eu sei É quem te faz, é quem te paga Quem bebe O que morri da sua cara E vou ver Você chorar me pede com perdão Pode chorar E nunca mais eu vou voltar pra você O nosso amigo empresário Gomes Ele, o Edson O amigo Everton, toda a CDC O Felipe, aniversário do amigo Leite Hoje, parabéns, Leite Você acabou de me perder Amigo Tudio da TF, também tá na área E aí, Boninho Ele, ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem Você que tem Você vai me dar Um abraço pra você, Angélica Da Mega Top Um abraço pra você, Angélica Um abraço pra você, Angélica Um abraço pra você, Angélica São os quatro caras que a batida se amarram São os quatro caras que a batida se amarram Jogador empresário Jogador empresário O dedeco do frango O meu parceiro, o Raulinho, o Thiago Bocão O Leonardo de Veiro, o Raul Stumano O Peleleu, o homem do Pixi Fantasma E quem mais? Bora, Macaco Bora, Raulinho É bora E o bordo rio E o bordo rio Bora pra cima, Igor Neve E o bordo rio O monte das maravilhas Cansam pra valer Cada um dessas meninas Tem um superpoter E deixa na batida Na batida Na batida Bora, Boninho Que bagulho pra doidão E a galera vem comigo Vem noção de mim fazendo Caqueado no gingado E prepara que domingo tem caribe Gênio, pressão e gordo Vitor Pop O homem do rock doido E o bagulho vai ser doido E ninguém paga até meia noite domingo Vai ser bagulho doido E vai no caqueado Caqueado no gingado Bola, Boninho Bola, detonando Bola, Boninho 3, 2, 1 Vai virar já Gênio E era pra sempre Eu não vou sentir Isso, Caribe Show O nosso amigo Renan Ferreira O Caleb lá do Rio de Janeiro O Adriano do Parque A empresária Carla Tanai E no nosso telão O maior site de aposta O maior site de aposta Que paga na hora Olha o chute certo na cena aí Contrato renovado Bora disso Olha o chute certo aí É chute certo na palavra, Boninho Essa parceria é muito forte Chute certo e a referência A referência Impressão do Pará Gordo e Dinho Pressão Toma-te Banda M5 Esquece, cara Carta de sucesso Amém, mais uma E aí, compadre Paulinho O japonês O maico do isque E a galera vai dançando E o Caribe lotado, Boninho Compadre Paulinho A referência em rock doido Tá na área E não descobri Porque me abandonou Em doce Vem louvo Bora a gente, Fê Bora, meu subiu, gente E me fazia também Sentiu o seu coração Na área O samba Tanta emoção Em mim E o meu parceiro Igor Neves Também já na área Ainda não entendi O que fez você E também a Mayara Souza Bora, Mayara O amor que havia em você Pensei que fosse pra mim E o quê? Talvez o alto eu paguei Talvez lágrimas derramei Ainda sofro demais Por amar você Não irei suportar Pela vida passar E aí? E aqui no nosso telão A mais nova parceria do Gordodinho Penelo Picharmosa Do meu parceiro Olhão E a sua esposa Deide Tá no telão, segura aí Olhão Essa parceria vai dar o que falar Segura o homem é referência Pela máfia Pela guia Pela guia O bagulho vai ser do rosto Bora pra cima, maninho Vai de uma bola que acabar com a minha frente Ela quer bagulho doido Ela quer Ela quer Ela quer da paba de ano 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 Me comeu dentro do carro Olha o ripassalde, mano Foi bate, bate na xeré Que chega É o dos mal falado Bate na xeré O berguinho show O empresário Paulinho O comemorando do adversário Lá da galera do servilho Faz o caqueado E fumo baseado Faz o caqueado E fumo baseado I wanna love you And treat you right E o nosso gerente italiano O gerente Murilo também tá por ali E a galera vem fazendo caqueado As molecas já estão na fita Bora, Murilo, tá tudo assim, assim, ó As molecas já estão na fita As molecas já estão na fita As molecas já estão Eu sou o rei dos periquitinhos Eu sou o rei dos periquitinhos Periquitinhos, periquitinhos Ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Meixou, meixou, vai Vou tacar, já tá, já não vai Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca bunda batendo o chão Desca bunda batendo o chão Desca bunda batendo o chão Rebola pra fora, pra fora, pra fora Rebola pra frente Que duro Periquitinhos, periquitinhos Porra, porra, cinza rola Periquitinhos, periquitinhos Porra, cinza rola E a dentada, bora bonilho, bora, bora bonilho, que o bagulho tá doidão, tá doidão pra virar já E a minha amiga Lulu, a mulher da Miuzi de Estanário, a Lulu Tá toda a galera que veio hoje curtir aqui do Caribe E o bagulho tá doidão, tá doidão Vai no caqueado, caqueado, desguiado, bora, dinho, que o bagulho tá doidão O Hélio do Frugínio tá na área, lá vem sucesso! Dinho! Agora que seguindo os garotos do Regi Ele dá valor! É agora com o Pai Paulinho! É agora com o Pai Paulinho! Nosso momento de prazer Nas cartas Que escreveu Falando de amor Tô pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho Ouvido Eu sou seu pão Na, 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 na E aí? Você tomou o Pai Paulinho de amor Se prepara, Frugínio, aqui segunda-feira É junto e misturado lá na Top Show Na, 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 na O repertório já tá pronto pra segunda De amor Na, 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 na O Leonardo de Vera falou Vou levar o Marrelmo E aí, buru! E no nosso telão A R.A. Boutique E a marca Duke Gold No telão Segura Brasil! E todo dia eu me lembro de você Muito bem, amigo Anderson Rodrigo Tudo de prazer Segura R.A. Boutique no telão aí, ó! Se inscreveu Falando De amor Ela pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar A galera gosta do bagulho todo Assim, assim, assim É mais confortável Ela faz a cobra subir Ela faz a cobra subir Ela faz a cobra subir Ela faz Já pra gravações, C10 Tá gravando? Tá gravando? São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam Não anda, anda Quero, pai Sinto saudades Eu só queria Bora, Ricardo, o Rio de você, a Lorena Reis Um abraço do Dinho Como é que é? Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Eu vou realizar os teus pensamentos DJ White do Frangine Olha, segunda-feira, prepara lá, viu? A referência vai invadir a segunda-feira da Top Show Vai ser uma mistura doida a segunda-feira, mano E até oito da noite As mulheres não vão pagar ingresso Segunda Lá na Via Show, Top Show O D.B. Amiga Magno Lucas Oliveira Aqui, ó Jul Freitas Juliana Figueiredo Yasmino Camarote A despesa do D.B. Essa aqui, ó É do meu amigo Harrison Lemos Olha o sucesso, Harrison, na parada aí, ó Agora Já Hoje a noite As estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Ah, nós Meus escudos, mas a força é demais E aí, tudo na reação? Como conter Me apaixão Eu venho Talvez seja Os virtuais da areia Amigo Matara Vinicius Leorazão A noite A união do tapo dos na areia Eu peço para O quê? Toda a coragem que eu preciso Aniversal do leite da CDC De amor E a CDC tá mil graus, né? Eu vim primeiro Agora Prometo Tentar ser o melhor do mundo Bora, Everton, Borelson A cada vez De amar a tempo reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto sorriso Esperarás o nosso casamento Enquanto eu vou me dedicar Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Pode é que você de mim não sai E essa aqui, ó Será que é de chique? É da Manu Vamos Segura, Manu Eu peço que não me maltrate mais Pois corrupirei Gordo e Dinho Pressão De gostar A referência, a impressão do Pará Eu juro Até tentem Mas faz hora extra Esse meu amor Hoje é aniversário da Peiros de Belém O meu tempo E o meu amigo Pãozinho veio comemorar o lado Quem não presta Alô, Pãozinho Eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar E ele é o Brasil Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Dê dois do rock Eu juro Até te evitei E aí, senhora do Groco Marquem não Segura, senhora Me cê Eu sei Faz a dancinha do carpeteiro com o Gordo Youty Faz a dancinha do carpeteiro com o Gordo Youty E vai fogo Vai Faz a dança do sapatão 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 É a dança do viadinho O rei do frango e a primeira lama A dança do viadinho, é a dança do viadinho Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente arrugado, o cabelinho colorido O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é batido, 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 batido As novinhas tão espertas tão num golpe organizado Elas querem só bandido e o DJ já tá ligado É golpe, é golpe, é golpe organizado Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Ele é batido, 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 batido Ele é batido, batido Dinho, pressão Cara de brava que mina maluca Já bateu na minha cara com calça das vagabunda Ela é fodada e às vezes ela surta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Vai dançando no passinho do hino Vai dançando no passinho do hino E aqui no telão Bota a casa Neves no telão aí Brasil Do meu amigo empresário Igor Neves Canário Bora endoidar, bora endoidar É aniversário do Leite da CNC Bora meu amigo Edson Bora Gomes O Felipe e o Leite, parabéns Everton Hoje é aniversário do Leite e o Everton que ganhou os parabéns E aí como é que é Leite? Já sabia que não me querias Eu sabia que era só Cacibarituba Tanto tempo E o Fabrício do Lava Jato embora aqui A promessa que não se cumpria O amor Brasil A promessa total O CD Inaugurou ontem pra galera CDC No bloco é Loja 2 É a Boutique RH Agora o Pãozinho chora E aí Leão 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 tá divino Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar Também vai o Pãozinho essa música também Meu amor por você acabar Foi bom O Pãozinho gosta E tudo o que passou E aí? Que pena Amor Que pena Meu amigo Patrick Lobo O Vitor do Rock Doido Eu fico aqui pensando E aí Filipe do Iphone Se liga aí Meus momentos Meus momentos Que nunca esqueço Ao som O povo e som Meu amigo Matheus Homem do Açaí da Sete Juninho Ele tá ali do camarote Só de bom A paixão A galera Vou amar você E te ver de novo E aí Dinho Pressão Esse DJ que se destaca E é reconhecido Como um dos melhores Dez do Pará Dinho Pressão E Gordo Escuta meu amor Entenda de uma vez E a nossa amiga Barbie da NET Também tá na Pra valer Seu amigo Tim Maia O RD do Escort E você é o empresário FP Foi loucura E aí Gênese Italiano É mais uma quinta de sucesso E aí E aí Tá ali só o passo do pano Deixa ver Para a Itália Você nasceu pra mim E aí Patrão De bagunçado Vem Por quê? Porque ninguém Vai conseguir Por quê? Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar O que eu sinto por você é forte E não consigo mais me controlar Bora, Brindibete! Olha o senhorado, a vida na área Com a vontade de te amar Os teus fissurros me arrepiam o corpo Só você sabe me dar prazer Aonde, Estuvano? Esse amor me leva a loucura O acelo eu gosto, né acelo? E eu já não sei viver Agora! Vem me amar Fazer valer O nosso amor Eu e você Me dá-se amigo ministro O Inter E o O meu parceiro Souza Tu Me declara Junto com o meu grande amigo Marcelo Viana Prepara que tá chegando a hora Dia 11 e dia 12 O sul do Brasil vai conhecer o show Da referência Alô, Marcelo Viana Prepara tudo, garoto Que eu tô chegando É Dini Gordo na parada Alô, sul do Brasil Esse som é doido, vai Onde se esconder o amor Bora, Túlio Que eu pensei em ser eterno E o que me for Bora, macaco da discórdia As meninas da discórdia na área também Foi solidão e certeza Se você também me amou Se você também me amou Mas, mas não vou deixar O destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando o seu lugar Pois um grande amor Não se esquece jamais Mas, mas eu amo Eu amo Amo, amo Amo, amo Amo você Minha vida Eu amo, eu amo Galera vai dançar Aqui tá top do Caribe Show Dini Gordo na área Straders Gordo e Dinho Pressão